Olha a cor que meu pai pintou a porteira do sítio. Ele falou que ia pintar a porteira de laranja, o bagulho ficou salmão. Olha o casebre aqui que estava escondido pelo mato, tudo roçado. Lenha. Muito bom. E aí, Jack? Vem cá! E aí, pegou agora, estava onde? A cidade? A cidade? Está te esperando para o almoço aí, o que tem de bom aí para nós? Trouxe um bagulho aqui para o sítio. É mesmo? Vai abrindo aí, puxa esse aí. Eu sei que a gente estava precisando. Nossa, o nosso estava velhácio mesmo, hein? Bom? Ótimo. Vê o resto. Olha isso aqui, mano. Uma faquinha, ó. Faga do chefe, 8 polegadas. E esse aqui? Esse é meu cutelo, velho. É porque eu nada. É sim, meu. Curtiu? Curti pra caramba. Gostou, Jack? Vem ver agora aqui. Vem ver que você vai curtir. O que tem de novidade aí? É o que faltava para o jogo. Ele gosta quando eu chego filmando. Veio tudo rápido, né? Veio. Olha que bacana. Olha aqui a novidade aqui. Termômetro no fogãozão. Olha aqui. Uma é para você. É o vitalzão do chefe. Deixa eu ver. Ele ficou legal. Sai, Jack. Vem pra mim. Isso aqui foi a minha tia que fez, ó. Eu que fiz, mano. É novidade. Você nem viu com o que está falando. É, encomendei. Olha aqui, ó. Legal. O cutelão. Que que é isso? Que é o vital, né? É. Essa aqui eu não quero mesmo, velho. Esse que eu quero. Ó. Isso é bruto, mano. Olha que legal. Uma faquinha. Você viu que no último vídeo eu mostrei a chapa e depois eu fiz o ramo na chapa, né? Você encontrou essa corneta mesmo, hein? Seis milímetros de espessura. Depois eu mostro melhor as coisas. Tá. Acabei de chegar. Valeu. E aí, velhão. O que você está fazendo aí? Estou fazendo uma geleia de jabuticaba. Primeiro a gente ferve ela aqui e deixa ela molinha. E onde você aprendeu essa receita aí? Eu pensei que é minha avó, né? Corneia na fazenda, né? Olha lá. Depois põe açúcar. Aí passa o espremedor de batata, coa e põe açúcar. Interessante. Quero ver pronto. Vai. Tá sem luz na casa toda. Jack. O que aconteceu? Hã? Também, olha aqui. Caiu um galho em cima do fio, mano. Porra, velho. Esses fios também expostos aqui é foda, né? Bem, aqui eu já tirei uns galhos que estavam encostando no fio. Vamos ver se essa porra liga. Quando liga, o padrão geral sai uma faísca lá de cima, velho. Tá em curta só. Meu, eu nem ligo de ficar sem luz na roça. O foda é as coisas de geladeira, né? Né? O que você acha? Água de rio e lenha tem bastante. Então o resto é improviso, né? Tá cheiroso, né Jack? Gostei que você gosta. É, eu vou ser sincero com você, Jack. Essa chuvinha e essa defumação vão durar o dia todo. Então a gente não tem muito o que fazer, não. E a hora que a carninha estiver no ponto, a gente vai tá bem louco. Acabou a luz no sítio ontem, não tinha como conservar a carne. Então eu não pesquisei sobre a receita do barbecue. Eu inventei uma com as coisas que eu tinha aí na dispensa. Mas eu acho que tá dando certo. Agora é de manhã ainda, o tempo tá feio porque tá feio mesmo. Mas é de manhã ainda. Bem, é isso aí. Aqui é um suporte que eu tô fazendo pra minha chapa de ferro. Que vai ser multiuso, né? Ele vai ter aí como se fosse dois níveis mesmo de altura. Um embaixo e um em cima. E aqui vai ter uma grelha que vai fixar a estrutura dele todo. Aqui tá os trempos que nós fizemos, ó. A estrutura da grelha, ó. Aqui onde vai encaixar nas laterais, ó. Isso aqui, ó. De madeira aqui. É só um protótipo, assim, digamos, né. Então vai ser uma estrutura toda de ferro. Pra você poder usar a grelha ou a chapa embaixo. Em cima você coloca espeto. Tira espeto. Pra ficar livre aqui o vão pra você mexer. E isso aqui vai servir de alça também. Caso você queira tirar do fogo ele inteiro, né. Porque ele é pra uso externo, assim. Usar na beira de uma fogueira. Com a brasa ou com fogo embaixo. E a medida dele segue o padrão da medida da chapa. Que é 25 por 50. Então, aí vai ser tudo desmontável. Tipo assim, ó. Soltou um lado. Soltou o outro. Vai ficar tudo compacto. Aí vai ter uma grelha. E você vai guardar tudo junto, assim. Pra você levar aí o porta-malas do teu carro. Então os ferros aí já estão comprados. Tanto pra grelha de ferro. Como pra estrutura lateral. E por enquanto é isso. Esse é o nosso resumo rural aí. Dessa semana aí. Desse mês que tá rolando aí. Então valeu galera. Qualquer novidade aí. Entramos em contato. A gente tá agora finalizando aqui o trampo aqui. O tramp da grelhinha do suporte, ó. E tá legal, hein. Tá alinhado? Tá alinhado. Tá alinhado.